Mouse e teclado nas mãos, que as compras vão começar. Isso mesmo, pra que sair de casa se podemos comprar o que quisermos, em poucos minutos, na frente do computador? Esse conforto vem agradando cada vez mais os brasileiros. Nos últimos 10 anos, o faturamento das lojas virtuais subiu de 540 milhões para 14 bilhões de reais. E tende a aumentar ano a ano, principalmente com os novos sites que se tornaram uma verdadeira febre. Os de compras coletivas. Nosso público é bem misto, a gente vê pelas ofertas que a gente publica. Às vezes a gente publica uma oferta que o público é bem segmentado para um público mais velho, a gente vê que vende. Às vezes a gente coloca uma oferta que é bem direcionada para um público mais jovem, um show bem jovem mesmo, que a gente sabe que o público é bem definido. Então a gente vê que tudo vende, nosso público é bem extenso mesmo. O funcionamento das compras coletivas é bem simples. Enquanto sozinho eu compraria determinado produto por esse valor, me juntando a todas essas pessoas, o mesmo produto sairia por esse valor aqui. Uma forma de economia para os clientes e uma boa forma de divulgar a marca da empresa que anunciou. Afinal, quem não gosta de um desconto? Se for um descontão, então, melhor ainda. Liana é uma dessas consumidoras e está preparando seu casamento com compras pela internet. Para ela, as compras coletivas são o que antigamente era chamado de peixe em chá. Vale a pena demais. Eu consegui descontos maravilhosos. Descontos de 50%, você encontra descontos de 75%. Lugares que você não fazia ideia que existia, você passava em frente todos os dias e não fazia a menor ideia que estava lá e que eram legais. Você chama a atenção por conta do desconto e quando você entra, você já vira um cliente. Eu acho bem seguro, sim. Eles têm um sisteminha no qual você compra primeiro um cupom para só depois ir pegar o produto. Eu acho isso bem seguro. E o comércio eletrônico parece que tende a crescer cada vez mais. Em 2011, a expectativa é que os consumidores no Brasil cheguem a quase 30 milhões. Mas ainda há gente que não confia nesse mercado virtual. Não, eu geralmente não uso muito a internet. Eu prefiro comprar pessoalmente. Mesmo porque também tem um problema de frete e atraso. É uma dificuldade muito grande para você tentar cancelar alguma coisa. Já teve casos de um colega meu que foi clonado o cartão devido à compra pela internet. Por isso, não é bom ir com tanta sede ao pote, Daniel. É preciso ter alguns cuidados. Sites que já são conhecidos são sempre mais seguros. Além disso, cada produto ou serviço comprado em conjunto tem suas próprias regras. Em alguns, é preciso pagar taxas a mais, como frete ou couvert. Ler atentamente as regras previne que se compre gato por lebre. Você tem que olhar direitinho o regulamento quando você vai fazer as compras. Observar quais são os dias da semana que você pode realmente se utilizar desse serviço que esse restaurante ou a loja que está oferecendo. E também ter cuidado, porque apesar dos preços ficarem mais baixos, também saber se isso cabe no seu orçamento.